Pastor da IPDA é picado por cobra e está internado em estado grave. Infelizmente, o pastor foi picado por uma jararaca. O pastor Evandro José Matiusi, de 42 anos, foi gravemente ferido após uma picada de jararaca em Agrolândia, Santa Catarina. O pastor, que serve na igreja Deus é Amor, em Braço do Trambuco, foi picado na mão pelo réptil enquanto ele estava em uma área de mata próxima à sua casa. Apesar de ele ter procurado uma ajuda rápida e imediata, seu estado se agravou devido a uma hemorragia cerebral provocada pelo veneno da serpente. Inicialmente, Evandro recebeu tratamento com soro antiofídico e parecia estar se recuperando com a previsão de alta no dia seguinte. Contudo, ele sofreu uma convulsão que exigiu sua transferência para o Hospital Regional do Alto do Vale, em Rio do Sul, onde ele foi diagnosticado com um coágulo no cérebro. A cirurgia teve que ser realizada, mas os médicos perceberam que o sangue não circulava mais no cérebro, um efeito raro e severo do veneno. A irmã de Evandro, Marilda Matiusi, revelou que após a cirurgia, o veneno da cobra pareceu agir com mais força no corpo do pastor. Um especialista explicou que o veneno da jararaca pode causar hemorragias e formação de coágulos, como no caso de Evandro, levando a complicações graves, como o inchaço do cérebro. Atualmente, Evandro continua internado em estado grave. Sua família mantém a esperança pedindo as orações e acreditando em um milagre na sua recuperação. Que Deus possa ouvir as orações de seus servos e cumprir realmente um milagre.